Aqui cê tá pra mim, que lógico que eu vou Taca nessa mão pra derrubar E se tordeu esse popô, vou te avisar E não tô no novo A lágrima que me solachou A com os outros virou E em breve eu estarei Pra acabar o rosto de muito almoço ao rio Chama na pressão A poda lá vai, viu? Aqui cê tá pra mim, que lógico que eu vou Taca nessa mão pra derrubar E se tordeu esse popô, vou te avisar E se tordeu esse popô, vou te avisar E se tordeu esse popô, vou te avisar E ela quer levar pra mim, que lógico que eu vou A minha gachosa já chegou E se tordeu esse popô, vou te avisar E hoje é que eu tenho mais bem mais estourado Que toda a cidade, viu? Respeita porque o cara é fera Igual demais, é Ela quer sentar pra mim A cabeça novinha E se enroquece o corpo, vou te avançar Ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Tá a cabeça novinha, vai no gol